Olá gente, Isabel falando. Eu trouxe esse produto para fazer uma revisão. Acredito eu que muitas pessoas vão achar útil esse vídeo porque para mim foi muito útil. Um pessoal que estava na farmácia que eu não vou identificar, não conseguiu me dizer se esse produto resolveria meu problema, mas resolveu. A minha prótese resolveu cair hoje, uma prótese de fibra de vidro, se não me engano, e eu queria colar urgente até o dia que eu for ao dentista para fazer todo o exame e ver se eu preciso fazer algum procedimento para fixar melhor, mas até esse dia chegar eu queria uma solução rápida. E esse corega já passou na TV, propagandas e tal, então é bem famoso. Mas enfim, não sabia me responder se serviria. Eu resolvi testar. Estava de R$ 26,00 e pouquinho. R$ 26,00 e pouquinho. E aí eu achei que valia a pena tentar, né? E aí quando eu fui passar, eu dei uma lida, claro, né? Na descrição, eu vou até ler para vocês como é que usa. E aí no final eu digo como foi que eu usei. Ele diz assim, comece com um pouco de pó, usando mais se necessário. O excesso pode ocasionar transbordamento. Podem ser necessárias algumas aplicações até achar a quantidade ideal de adesivo para sua prótese, que é, no caso aí, é pó, tá? Aplique uma vez ao dia para adesão segura. Caso precise aplicar mais de uma vez ao dia, procure a orientação do seu dentista, porque o normal é usar uma vez ao dia, tá? Eu posso dizer a vocês que eu achei muito bom. Então, ele fixa muito bem. Então, vamos lá. Primeiro você vai lavar a prótese, né? No meu caso era só um dente, mas no seu caso pode ser muitos dentes. Então, você vai lavar tudo e deixar úmido. E segundo passo, aplicar pouco produto na superfície, incluindo as áreas de contato com a gengiva e o céu da boca. No caso, eu coloquei numa parte da gengiva, não no céu da boca, porque o meu não é prótese completa, é só um dente. Terceiro, remova o excesso de pó. Coloque... Quarto passo, coloque a prótese na boca, pressione firmemente e morda por alguns segundos para segurá-la. No caso, se é um dente, você vai colocar apenas o dedo no lugar. Para remover, você vai fazer um bochecho com água, remover lentamente a prótese, movimentando para frente e para trás. Terceiro passo, desculpa, remova o resíduo da prótese utilizando um pano macio e úmido. Quarto passo, use o corega TABs. No caso, esse corega não é o TABs, mas você vai usar o seu corega para limpeza completa da prótese e, após isso, enxague com água. A gestão de pequenas quantidades do produto, se usado corretamente, pode ocorrer e não é prejudicial. Próteses mal adaptadas podem ser prejudiciais à saúde. Consulte o dentista regularmente para verificar o ajuste da prótese. Mantenha a tampa e bicos secos, tampa e após usar. Então, o que eu posso dizer, no meu caso, serviu muito. Tem algumas horas que eu coloquei e não saiu. Então, para remover, vocês viram que é fácil, que é só fazer um movimento para frente e para trás, para ele ir descolando. E serve para você que tem apenas um dente que soltou até você ir ao dentista, tá? Eu não sabia realmente, não me deram a orientação do produto, porque ninguém tinha visto o uso do produto. E eu vim aqui no meu canal para que vocês que usam pudessem saber que é um produto bom e seguro, tanto para a saúde, né, como no sentido de fixação. Ele tem uma boa fixação. Eu aproveito, tá bom? Então, é isso. Deixe o seu joinha, comente a sua experiência com o produto e comente se você achou útil aqui a revisão. Tchau, 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 tchau.